Vamos falar sobre o conhecimento atual, assim, né? Muita coisa se passou desde a Grécia Antiga até o que a gente sabe hoje, tá? O câncer não é um caranguejo, o câncer não é um fungo, o câncer é uma doença das nossas próprias células, tá? As nossas células adquirem erros ao longo da vida, né? Aqui é uma representação de uma célula nossa humana, né? Aqui, nesse miolinho aqui, ó, esse envermelho é o núcleo, onde estão todas as informações para a construção da vida, mal comparando, seria um livro de instruções que está ali dentro. E aqui, o citoplasma, que seria, obviamente, isso é um corte, tá? Imagina que isso é fechado, tá? Um ovo cozido, né? O citoplasma, então, as máquinas celulares que executam aquelas ordens, né? Obviamente, se você tiver uma ordem vindo errada do núcleo, a função da célula vai estar errada também, tá? Então, o câncer, ele é uma doença que acontece por problemas nessas ordens, nessas comunicações para o comportamento celular, tá? Aqui, uma representação das teorias atuais, de como a gente acha que o câncer aparece. A gente acha... Por que eu estou falando como a gente acha? Porque a gente não consegue ver isso dentro do corpo humano, né? São experimentos de laboratório. Então, são teorias, mas que tudo leva nessa direção. Então, seria uma célula normal da gente, uma célula humana saudável, que por uma série de fatores, recebe uma lesão no dano no DNA, um dano no livro de instruções, tá? E esses danos vão se acumulando ao longo da vida, até um certo momento, onde tem tanta lesão, tanto erro no DNA, que a instrução está errada, né? Então, se a gente mal comparando, ah, se você troca uma letra pela outra, às vezes você consegue ler ainda aquela palavra, mas se você apaga uma linha, se você põe uma letra maiúscula, outra minúscula, e muda de idioma, acaba que a ordem fica desconexa, e com o tempo, se você for acumulando esse tipo de lesões, a gente pode transformar uma célula benigna de uma célula maligna, que a gente chama, tá? A gente tem mecanismos de correção desses erros, mas eles podem se acumular, tá? E aí, tem aquela discussão dos hábitos de vida, né? Quanto melhor os seus hábitos de vida, menor a chance de você ter câncer, porque coisas como fumar, obesidade, sedentarismo, tudo isso propicia a um acúmulo de lesões no DNA, tá? E outras coisas assim, comer bem, exercício, manter um bom peso, isso aí, não fumar, que é a principal medida para evitar câncer. Isso aí reduz a tua chance, tá? Mas é importante saber que ter bons hábitos não blinda para todos sempre de ter câncer, né? Muita gente me pergunta isso, né? Fala, olha, eu tive... faço tudo direitinho e acabei tendo câncer. Acontece porque nós somos seres humanos, nós temos DNA, nós vivemos no planeta Terra, a gente envelhece, então a gente pode estar sujeito a isso. A gente tem que ter bons hábitos para reduzir esse risco, tá? Mas não quer dizer que a gente vai blindar o nosso corpo para sempre de ter uma doença, tá? Mas é bom a gente saber isso, tá? Eu preferi, eu prefiro na minha vida reduzir o meu risco do que aumentar. Acho que todo mundo vai nesse sentido também, tá? E aqui é uma representação, esse é um desenho do intestino, tá? A gente já falou de câncer de mama, basicamente nessa live, mas eu queria mostrar o câncer de intestino porque acho que é mais fácil da gente compreender como que o câncer evolui, né? Se a gente pega aqui, ó, Stage 0 aqui, ó, peguei essa figura da internet, tá? Stage 0 é o quê? Uma célula neoplássica, uma célula que ficou doente, ela começa a se multiplicar e ela se multiplica de maneira desordenada. Ela cresce e invade lugares onde ela não deveria estar, tá? Então, à medida que o tempo vai passando, isso que é um aqui que a gente está vendo, Stage 0, Estadio 0, vira um Estadio 1, Estadio 2, Estadio 3, você está vendo que a doença vai crescendo com o tempo, tá? E à medida que ela cresce, ela pode atingir um vaso sanguíneo ou um vaso linfático, que é por onde caminha a célula de defesa, tá? Atingindo um vaso sanguíneo e atingindo um vaso linfático, ela pode sair do seu lugar de origem e ir para um lugar à distância, tá? Eu vou mostrar essa representação nessa outra imagem. Então, aqui em azul, vamos olhar essa primeira imagem aqui à esquerda. Você está vendo um tumor, é uma representação, obviamente, um desenho, tá? É um tumor que aparece em qualquer lugar do corpo, ele começa a crescer, ele digere as membranas que o cercam, em particular a membrana basal, tá? E começa a ir para lugares onde ele não deveria estar, tá? Até um certo ponto, ele alcança um vaso sanguíneo. Na hora que ele alcança um vaso sanguíneo, aquela célula entra no vaso sanguíneo e migra e começa a andar pelo sangue da pessoa, tá? Isso... E aí, pode acontecer dessa célula andar pelo sangue e entupir um vaso à distância. Os vasos crescem e diminuem, né? Quando ele diminui, ela ancora ali. Ou ela entope, ou ela tem substâncias adesivas que colam ela no vaso sanguíneo. E aí, nesse lugar, ela volta a crescer, tá? Então, você imagina que você tem uma célula da mama, célula cancerígena da mama, que cresce, pega um vaso sanguíneo da mama, migra, quando ela passa no vaso sanguíneo dentro de um osso, ela entope aquele osso e ela volta a crescer ali. O nome disso é metástase, tá? É um nome que também vem do grego, que é o metastasis, né? O próximo local. Então, quando a célula sai da mama e vai dar uma metástase no osso, ela continua sendo um câncer de mama. Só que ele é um câncer de mama que está crescendo na mama e no osso. Isso é uma coisa muito importante, é um conceito muito... que a gente tem que ter muito claro, porque os tratamentos vão ser direcionados não para câncer do osso, mas para câncer de mama. Porque ela continua sendo uma célula da mama, só que ela está morando em outro lugar agora, tá? Ela está morando no osso, tá? Mal comparando, é um brasileiro que vai morar nos Estados Unidos, continua sendo um brasileiro, tá? Continua comendo arroz e feijão, enfim. Só para a gente ter essa analogia aqui, tá? Ele não muda a sua composição. Ela continua sendo uma célula igual à célula da mama normal, tá? Da mama. Igual à célula cancerígena da mama. E assim funciona para qualquer outra doença, tá? Mas aqui a gente está falando especificamente da mama. Então, sempre os tratamentos vão ser para doença da mama, tá? Isso é muito importante a gente ter esse conceito.